Vamos lá galera, voltamos aí, seguindo o lance, hein? Tamo na área, se derrubar é pé, vamos que vamos, bora que bora, dale que dale rapaziada. Rapaziada, vamos falar aí do fim de semana esportivo. Neste sábado e domingo eu estive lá no Resenha Esportes, eu narrando os jogos. Por isso que eu tô até meio rouco, ainda tô meio rouco, porque o negócio lá foi bacana, viu? Narrei os jogos lá, sábado e domingo, tá certo? O primeiro Open de futebol no Resenha Esportes, foi um sucesso. Agradecer toda a galera do Resenha Esportes, o Kleber Filho, o Wesley, a organização e todos os participantes, tá bom? Show de bola, tá certo? Galera de Teresina, de Fortaleza, de Parnaíba, várias categorias. Foi um grande espetáculo de futebol, tá bom? Eu tava fazendo todas as lives lá, transmitindo os jogos e narrando, trouxe imagens pra vocês aí, ó. Essa aí foi a galera da categoria, já no domingo, categoria B, tá certo? Categoria B, final da categoria B aí, o Avatar, o Damasceno, tá certo? E aí também teve, logo após essa categoria B, ter a final da categoria A, tá certo? Que foram os grandes, dividido por categorias, bacana demais, tá certo? E aí, último ponto da categoria B, seja a categoria A, ó, ponto final aí, dessa categoria, que são os grandes, né? Aqueles títulos, os melhores, digamos assim. E aí, Shark Attack, meu parceiro, do Gleicinho e o Kawan vencendo aí a dupla favorita, Mamá e Pire, tá certo? Já no domingo, esse jogo aí, beleza? Top de linha, top de linha mesmo, o jogo, o primeiro Open de futebol, já já também vai passar a rapaziada aí na premiação, beleza? O Gleicinho ali tava na oração, muita gente assistindo presencialmente, muita gente assistindo na transmissão. E aí, A, o pódio da categoria B, beleza? Primeiro lugar pra Henrique e Biel, segundo lugar, Vatai e Damasceno, terceiro lugar, Danilo e Rony. E aí o Kleber Filho, o organizador da parada. E aí, a pódio da categoria A, primeiro lugar, Gleicinho e Kawan, segundo lugar, Mamá e Pire, terceiro lugar, Danilo, ou Samuel e Romário, beleza? Categoria A, esse aí foi no domingo, viu? Qualidade, melhor futebol do Piauí, top de linha, beleza? E esse aí, no sábado, categoria mista, inovando aí, ó, homens e mulheres praticando esporte lá, todos os gêneros, ó. E aí o ponto final da categoria mista, beleza? Show de bola também, a mulherada jogando um belíssimo futebol, ele venceu aí Romário e Giovanna, galera, de Teresina. Top, top, top de linha, beleza? E, no mesmo dia, categoria C, que foram vencidos aí, ganharam, melhor dizendo, Batista e Thiago Arraes. O ponto final aí, e o Wesley e o Tomás ficando com o segundo lugar. Então, top de linha, top de linha mesmo, qualidade, 100%, vai já passar a premiação aí, rapaziada, no pódio. Qualidade, beleza, rapaziada? Sábado e domingo, dois dias de muito futebol, de altíssima qualidade. Tá aí o pódio, ó. Primeiro lugar vai chegar, aí daqui a pouco, a Giovanna e o Romário, primeiro lugar. Segundo lugar, para Pirei e Jamile, terceiro lugar, Mariduda e Gleicinho, da categoria mista, no sábado, beleza? Qualidade, top de linha, daqui a pouquinho também vai aparecer aí a galera da categoria C, beleza? Foi vencido aí pelo Thiago e o Batista, nosso parceiro Thiago Arraes. Qualidade, qualidade demais. Brasil, qualidade mesmo, primeiro Open de futebol, de Floriano, Resenha Esportes, o melhor local de esportes de Floriano e região, sem dúvida nenhuma, tá certo? Categoria C, vencida pelo Batista e pelo Thiago, tá bom? Abraçar toda a rapaziada aí do futebol, tá bom? Olha, galera. Galera, grande campeonato, abraçar mais uma vez o galera do Resenha, Kleber, West, todo mundo aí, o melhor local de esportes de Floriano e região, Resenha Esportes, fazendo o primeiro Open, foi o primeiro, hein? Eu tava falando lá na live, que o primeiro foi desse jeito, mas e nos outros? Então, qualidade, vários patrocinadores, faculdades dando lá, fazendo atendimento com os atletas, muita gente presencialmente assistindo na live, qualidade, viu galera? Tamo junto, Resenha Esportes, o melhor local de esporte Floriano e região, no primeiro Open de futebol, ali. Abraçar a galera de Parnaíba, abraçar a galera de Fortaleza, de Teresina, Floriano que participaram. Tamo junto, rapaziada. Nova TV Floriana, que é Esporte na Veia.